A gente segue aqui no nosso Balanço Geral, trazendo mais informações para você. Nós vamos acionar ao vivo, eu aciono aqui, trazendo informações a Raquel Schneider, é isso? Raquel Schneider, traz informações para a gente a respeito de várias áreas de atuação na indústria, tem oportunidade, emprego, formação. Vamos falar de economia, vamos falar de oportunidade, vamos prestar o serviço para a nossa audiência também nesse campo. Raquel, boa tarde. Assuntos que a gente gosta de trazer por aqui, né, João? Boa tarde para você, para quem está assistindo o Balanço Geral. Tem programação bem especial aqui na região a partir de amanhã e a gente já antecipa aqui no BG para o pessoal se programar, quem está em busca de um emprego ou quem quer, quem sabe, mudar de área, aproveitar esses feirões que devem acontecer quinta, sexta e sábado. Feirões esses que fazem parte de uma programação ainda maior promovida pelo Senai, por isso a gente veio até o Senai para entender direitinho o que é que está acontecendo, para quem essas ações estão voltadas. Aqui ao meu lado a Graziella, que é gerente regional do SESI Senai, para explicar para a gente que evento é esse que está acontecendo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É o nosso Mundo Senai, o Mundo Senai que acontece todos os anos em todo o país na mesma data, então aqui na nossa região sul não é diferente, né? Temos programação para as nossas quatro unidades fixas de Senai, aqui em Criciúma, em Braço do Norte, em Tubarão e também em Capivari de Baixo. Então, além da programação comum que nós temos todos os anos, que, claro, abrimos as portas o ano inteiro, mas nesses dois dias de uma maneira muito especial, recebendo alunos das nossas escolas, a comunidade, as famílias, para conhecer melhor toda a nossa jornada da educação profissional, projetos integradores, a exemplo aqui onde estamos, né? Vários da área da moda, na área metal mecânica, automação, elétrica, enfim, sempre com um tema esse ano especialmente voltado à indústria 4.0, a inteligência artificial, que é transversal hoje a todos os segmentos. Então, temos visitas guiadas, tudo isso acontecendo, mas nesse ano, de forma especial, temos isso que você acabou de falar, que são os nossos feirões de emprego. Então, nós temos amanhã, aqui em Criciúma, no Senai e também em Braço do Norte, o nosso feirão de empregabilidade da aprendizagem industrial para os nossos jovens aprendizes, né? Temos ali mais de 20 indústrias participando desse momento, né? RHs aqui presentes, conversando com os nossos jovens, tirando dúvidas também sobre essas oportunidades. Assim como no sábado, teremos na Praça Neireu Ramos, aqui em Criciúma, também um feirão aberto a toda a população que tiver interesse em conhecer as oportunidades de emprego, também mais de 20 indústrias bem conhecidas, de vários segmentos aqui participando. E, além disso, na sexta-feira, que o nosso colega Paveia, que vai falar, presidente do Sinduscom, de um feirão especial da área da construção civil. Estamos falando de setores muito aquecidos e importantes em Santa Catarina e que sempre têm bastante oportunidades. Então, o que é importante as pessoas levarem em consideração para participar desses feirões? Precisa ter experiência na área ou a vontade de trabalhar já está valendo? Olha, a vontade, eu sempre defendo isso, né? A vontade de enfrentar um novo desafio, de trabalhar. Estávamos falando há pouco aqui, né? Do jovem que está começando a sua carreira profissional. O primeiro passo é o quê? Demonstrar interesse, né? Buscar se qualificar. E esse é o diferencial, claro, conectado à qualificação profissional, porque vagas de emprego tem muitas, mas sempre, claro, com pré-requisito de um mínimo de qualificação profissional. E aí temos aqui na região, claro, além do Senai, várias instituições, né? Aqui estamos mostrando o Senai nesses dois dias de maneira especial, porque nós atendemos todas as áreas diretamente ligadas à necessidade regional. Então, todos os nossos cursos estão direcionados, né? Ouvindo o interesse e a demanda local da nossa indústria e programados aí para os nossos jovens adultos e qualquer idade, viu? A gente aqui está falando muito dos jovens, mas temos muitos profissionais acima de 40, 50 anos que também estão mudando de profissão, estão recomeçando. E aí tem a oportunidade para você nesses feirões também. Portas abertas, Grazi. Obrigada pelas informações. Eu te peço licença e venho aqui para esse outro lado conversar com o Pavei, que é presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, porque na sexta-feira em especial é uma programação voltada para esse mercado e além dessa questão do feirão de emprego, vai ter capacitação também. Nos conta isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo. Sexta-feira nós vamos ter o feirão de empregos, né? Que é uma realização do Sinduscom junto com uma parceria muito forte que a gente tem com o Senai, onde a gente vai disponibilizar 25 vagas de empregos, né? E em paralelo, assim, para a pessoa que vai entrar lá para se candidatar a essa vaga, a gente vai fazer um curso aqui no Senai, que daí começa na próxima terça-feira, que é o curso de ajudante de obra, que é o curso introdutório da Construção Civil. Então a gente está buscando aquela pessoa que quer conhecer o mercado da construção, quer mudar de ramo ou quer estar iniciando no mercado profissional, conhecer mais sobre o nosso segmento e as oportunidades que a Construção Civil oferece. Isso é legal porque não exige experiência. Muitas pessoas reclamam, né? Mas como é que eu vou conseguir um emprego se pede experiência e não tem experiência? Já tem uma oportunidade sexta-feira para isso. Me fala horário, local. Sim. Isso mesmo. Não vai ter experiência porque a experiência, o Senai vai propor o introdutório e depois dentro das empresas, como já é com vaga garantida de emprego, a pessoa vai ter experiência dentro da empresa. Então o Feirão do Emprego vai acontecer sexta-feira agora, na Praça Nereu Ramos, das nove da manhã às três horas da tarde. Teremos as empresas madrinhas lá acompanhando com os RHs para pegar a documentação. E depois do Feirão, na próxima terça-feira, começa o curso, que é um curso de uma semana e após o curso a pessoa já sai empregada. Muito bem. Obrigada pelas informações também. Que bacana a gente trazer esses detalhes, fazer esse convite para o pessoal que está precisando de emprego. Separa documentos, se tiver currículo e disposição, vontade de se engajar, que com certeza vai conseguir uma oportunidade. Eu volto para o estúdio. Obrigado, Raquel. A Raquel disse logo no início aqui que é o tipo de pauta que a gente adora trazer aqui, que a gente gosta de trazer aqui. Essas informações são muito importantes. Preciso registrar também aqui a intensidade com que o Sinduscom está trabalhando, buscando parcerias. Sinto contar de parabéns também a uma dessas instituições. A gente tira o chapéu aí pelo trabalho desenvolvido. Parabéns, hein?